A ex-governadora do Maranhão chegou a Caxias de helicóptero para cumprir a agenda com aliados. Ela desembarcou no gramado do ginásio João Castelo. A pré-candidata ao governo do Maranhão disse que ficou feliz por voltar à cidade. Rosiana Sarney foi governadora quatro vezes. A expectativa é sempre a mesma. Quando entra numa campanha, evidentemente, como pré-candidata, você entra com uma expectativa bastante positiva. Então, o que eu quero é que as pessoas comparem o trabalho que eu fiz pelo Maranhão todo com o que está sendo feito. E aí vamos ver que seja melhor para o Maranhão. O senador Edson Lobão e o deputado federal Sarney Filho acompanharam a pré-candidata na visita a Caxias. E num momento como esse, em que o Brasil precisa de experiência, pacificar os seus quadros e também cuidar da nossa natureza. Os nossos rios estão secando, as nossas florestas estão sendo desmatadas, a beleza da natureza está sendo afetada, mas muito mais do que isso. Os serviços que a natureza presta ao homem, ao ser humano, estão sendo comprometidos. Então, evidentemente, que no Senado eu vou ter uma voz mais ativa para poder defender a nossa natureza. Ao longo de quatro mandatos que o povo do Maranhão me deu, se eu volto ao Senado com a graça de Deus, cujo nome para sempre ser louvado, e com a ajuda do povo, eu chegarei lá com uma carga de experiências que poucos brasileiros têm, modéstia à parte, pelo fato de ter exercido os quatro mandatos de senadores, dois de deputados, um de governador e duas vezes ministro de Estado. Empregar tudo isto a serviço, como sempre fiz, do povo do Estado do Maranhão. Assim que chegou à cidade, Rosiana veio se encontrar com o casal de ex-prefeitos Paulo e Márcia Marinho, apoiadores políticos da ex-governadora. Paulo Marinho Júnior, vice-prefeito do município e pré-candidata a deputado federal, também recepcionou a ex-governadora. Ela veio fazer uma visita à nossa casa, ela está andando com a gente, está revisitando o estado de Caxias, está revisitando os amigos, e eu acredito que ela, nesse momento, como pré-candidata, andando o Estado do Maranhão, mostrando um pouco do que ela já fez, dizendo o que ela pode fazer, é importante para essa eleição que se aproxima e que vai definir o futuro do Maranhão nos próximos anos. Ainda em Caxias, Rosiana participou de evento com apoiadores e políticos da região. O encontro aconteceu no auditório de um hotel e reuniu cerca de 300 pessoas. Estamos aqui para lhe dar apoio à sua pré-candidatura. Tenho certeza que o Maranhão só tem a crescer e eu não tenho medo de represá-la. Após o evento, Rosiana seguiu viagem para a cidade de São João do Soter, também no leste do estado. E aí